Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um pavê de mousse de limão pronto em 5 minutinhos super fácil, prático e simplesmente fica uma delícia e nem um pouco enjoativo então vamos aprender e para fazer essa receita eu vou utilizar o meu liquidificador vou acrescentar uma caixa de creme de leite, caixinha de 200 gramas gente, se vocês não tiverem, o liquidificador pode fazer a mesma sequência manualmente que dá certo do mesmo jeito vou acrescentar 400 gramas de leite condensado ou uma lata de leite condensado lembrando que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo então se você não sabe olhar a descrição, clica no nome do vídeo que abre a descrição embaixo vou acrescentar meia xícara de leite em pó e meia xícara de limão espremido no total foram 3 limões que eu utilizei, limão taiti, tá certo? e vou bater agora no meu liquidificador até que fique totalmente uniforme e é muito fácil gente e essa receita que eu estou fazendo aqui de limão para vocês fica perfeito para fazer o mousse, para fazer o pavê e até para você fazer o recheio de uma torta ou de bolo de limão dá super certo é muito fácil não escorre, não derrete e fica pronto bem rapidinho e olha só a textura aqui fica uma textura bem bonita bem firme, tá bom? e agora eu vou montar nessa forma de vidro você utiliza o refratário que você tiver na sua casa e vou começar fazendo a montagem tradicional uma camada do recheio e uma camada de biscoito de maizena deixem nos comentários se vocês conhecem como biscoito ou bolacha é sempre essa mesma confusão, né? de se é biscoito ou bolacha então me fala nos comentários como é que você chama aí na sua casa e vou seguir a mesma sequência, tá bom? de espalhar e colocar mais alguns biscoitos e se você é novo ou nova aqui no canal aproveita, tá bom? para se inscrever ativa o sininho e fica por dentro de todas as dicas receitas e novidades que eu colocar aqui no canal se você gosta também de receitas fáceis me fala nos comentários se ficar qualquer dúvida pode me falar aqui que não tem problema nenhum e seguimos fazendo aqui agora a montagem e para quem gosta de limão gente, é uma sobremesa perfeita vem aí dia dos namorados para qualquer eventualidade você pode fazer, né? Natal o que tiver é motivo de estar fazendo uma sobremesinha aqui como essa e basicamente a sobremesa é essa mas eu tenho aqui o chantilly, tá bom? batissemi ali de chantilly coloquei na manga de confeitar esse bico que eu estou utilizando é o bico 1M da Wilton eu vou fazer algumas voltinhas se você também quiser utilizar essa receita para vender pavê de limão no pote, tá? tortinha de limão também dá super certo e você pode também estar fazendo isso aí uma sugestão para vocês e eu tenho as raspinhas aqui do meu limão vou colocar aqui por cima e a sobremesa está pronta a gente viu como foi bem rapidinho ficou bem bonita e muito, muito rápida nem precisou ir ao fogo nada só bater no liquidificador e montar e agora eu vou tirar aqui para vocês verem como é que ela fica super cremosa, tá bom? olha só vou colocar aqui agora no prato para vocês prestarem bastante atenção na textura perfeita desse pavê de limão tá? pavê mousse de limão façam aí na casa de vocês me conta aqui nos comentários o que é que vocês acharam se gostaram se vão fazer na casa de vocês então é isso gente o vídeo de hoje foi esse espero muito que vocês tenham gostado se gostaram me conta aqui tá bom? muito obrigada por ter assistido até aqui se é novo novamente inscreva-se até o próximo vídeo e tchau tchau